E na Ilha do Maio, a Navex, a agência da Cabo Verde Interilhas, a Câmara Municipal e operadores económicos locais, estiveram reunidos ontem na cidade de Porto Inglês. Em cima da mesa esteve as dificuldades do transporte de mercadorias para a ilha. Operadores económicos, ouvidos pela nossa reportagem, falam em avultuados prejuízos com o desaparecimento constante de mercadorias. No encontro em que eram esperados cerca de 70 pessoas, apareceram apenas 7, ou seja, 10%. A nossa reportagem sabe que há reclamações por parte dos operadores económicos, mas quando é para reunir e tentar encontrar soluções, as pessoas simplesmente não aparecem. E os poucos que apareceram na reunião não deixaram de colocar as suas preocupações. Eu tenho que trazer um bocadinho de preocupação entre as ilhas de carga, que a gente está fazendo a compra na praia, que a gente está chegando em condições, que está buscura saber de respostas, que tem ninguém para dar a resposta. E como aquele senhor lhe já bem, é no polo nos problemas, não deixamos nos problemas até resolver de cor para frente. Naquele ponto, ele pode vir, nunca estava longe, não se quer vir antes. Perde algum propósito? Não, a minha de mim já estaria mais. A minha de mim já estaria mais. Tchau, tchau, tchau próprio. O que foi por reação? O que foi por reação? Algum direito? Não, o que foi por direito, mas é que tem justificação. Direito do que foi por direito, está falando, bem na frente, faz uma reclamação, mas aquela reclamação sempre vai para o lixo, nunca adianta nada. A minha preocupação é acerca de carga, que tem estado roubada. Está chegando ali na meia, para fazer boa ordem de embarque na praia, a hora que carga chega ali na meia, está perdendo. Ou seja, está roubada por carga, que até ninguém lhe dará satisfação à cerca de carga. Só a minha carga já roubada três vezes. Ninguém quer responsabilizar. Se há 20 milhas, tem que mudar essa atitude, esse comportamento que nós, de maio para o mundo, se não ficaria prejudicado. Bruno Silva, diretor-geral da Navex, diz que o objetivo do encontro é, primeiro, ouvir os operadores econômicos e, se houver algo a melhorar, que a empresa estaria disponível para fazer aponte e tentar ajudá-los a resolver os seus problemas. Quando a Navex, enquanto a gente a se vê em Terilhas, procura estar sempre próximo das populações, porque corra o serviço melhor ou, em alguns dias, menos bem, podemos sempre fazer mais, estar mais perto das pessoas, entender o que é que eles querem, até porque às vezes as pessoas querem coisas que nós não sabemos que elas querem. E, ao mesmo tempo, explicar aquilo que estamos a fazer. Aqui, no maio, esperamos muito em breve uma mudança radical no serviço de transporte marítimo com a inauguração da rampa. Eu penso que aquilo que as pessoas disseram foi muito razoável e são reivindicações, se quiser usar essa palavra, justas, de fazer as coisas bem, de assegurarmos que as cargas chegam quando têm que chegar, em condições, que os passageiros chegam, que temos lugar para todos. Portanto, é para isso que estamos e para isso que trabalhamos todos os dias. E eu acho bem que as pessoas peçam isso. E se não usava a palavra reivindicações, as pessoas pediram um serviço melhor e nós trabalhamos para ter um serviço melhor. De realizar que, neste momento, há três ligações marítimas semanais para a Ilha do Maio. E destas três, um é que o navio transporta mercadorias.